A partir do próximo mês, um novo método para combater o Aedes aegypti será implantado em Natal. A ideia é usar os mosquitos como agentes de combate à própria espécie. A forma de atuação do método é aplicar em locais de reprodução do Aedes aegypti um veneno que mata as larvas, mas não o mosquito. O Natal foi selecionado pelo Ministério da Saúde porque está desenvolvendo também um projeto inovador que é o Vigia Dengue, de estratificação de áreas de risco. E o projeto foi desenvolvido pela Fiocruz do Amazonas, pelo professor Sérgio Luiz, que desenvolveu com a equipe dele esse projeto. O Aedes aegypti é o transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. As novas armadilhas chegam a Natal para tentar diminuir a reprodução dos mosquitos em locais como estes e, consequentemente, reduzir o número destas doenças. O primeiro teste dele foi numa cidade da região metropolitana de Manaus, que é Maracapuru, e obteve um ótimo resultado, redução de até 90% da população vetorial, população do mosquito da dengue. Então a nossa expectativa é muito positiva em relação à implementação desse projeto. Mesmo com o avanço de combate ao mosquito, que poderá vir com o método, a população deve participar e ficar atenta para contribuir com os cuidados, como evitar deixar a água parada. A população sempre é importante, porque são armadilhas que a gente vai distribuir na cidade. Essas armadilhas vão servir de estações disseminadoras, levando larvicida para os depósitos preferidos pelo vetor. Então a pessoa que receber essa armadilha, a gente vai ter um termo que ela vai assinar para se responsabilizar por aquela armadilha. Mas talvez a principal ferramenta seja a participação da comunidade no processo de prevenção das arboviroses. Afinal, eu só tenho o vetor porque eu tenho depósitos domiciliados em casa. Então, se eu não tivesse os depósitos, eu não teria o vetor.